A equipe da TV Brasil chegou ontem aqui na ilha de Rei Jorge, na Antártica, onde fica a estação brasileira Comandante Ferraz. Foi uma longa viagem, nós partimos na última segunda-feira de Punta Arenas, que fica no extremo sul do Chile, a bordo do navio Almirante Maximiano. Atravessamos o Estreito de Drake, que é considerado um dos mais perigosos do mundo. Ponto de encontro, os oceanos Atlântico e Pacífico. Lá, as ondas podem ultrapassar 11 metros de altura. O mar estava um pouco bravo e o comandante decidiu ficar parado durante 31 horas, guardando o maior tempo para a travessia. Com isso, passamos pelo Drake com ondas consideradas moderadas pela região, mas elas ultrapassaram os 4 metros de altura e os ventos chegaram a 120 km por hora. Nós desembarcamos em segurança aqui na Antártica, onde amanhã vai ser reinaugurada a estação Comandante Ferraz. Vou virar aqui um pouquinho para mostrar a nova estação brasileira na Antártica. Ela está bem ali atrás. Essa estrutura que está sendo montada aqui é para a festa de inauguração, cerimônia que vai contar com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Morão. A nova estação tem 17 laboratórios. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares nessa construção. E a estação é considerada uma das mais modernas do mundo. Hoje, aqui na Antártica, é verão. Nós estamos nessa temporada de verão e o dia amanheceu com um lindo sol. Céu azul, o ventinho moderado, a temperatura para a Antártica é muito boa, cerca de 2 graus. Vou voltar aqui mais um pouquinho para mostrar a beleza desse continente Antártico. Realmente, um lugar muito bonito, principalmente um dia como hoje, pessoal. Mas, para amanhã, existe uma previsão de neve aqui na Antártica.